Você sabe o que é um AVC? Você já teve um AVC ou conhece alguém que passou por isso? Bem-vindos ao canal Fisio Homem Morumbi, eu sou a fisioterapeuta Leonor Gama e este canal é dedicado a dicas de fisioterapia e saúde de um modo geral. Se você não conhece a gente ainda, está chegando agora, se inscreva aqui, ative esse sininho que o YouTube vai sempre lhe avisar que temos vídeos toda quinta-feira a partir das 18 horas. E hoje nós vamos falar sobre dois exercícios para o paciente que está acamado ainda e que agora está passando para a fase de deitado para ficar sentado. Esses dois exercícios vão trabalhar os membros superiores, os braços, o tronco, o abdômen Então, vamos começar a fortalecer essa região para que o paciente consiga ficar confortável sentado seja na cama, seja numa cadeira, sentado à mesa ou na própria cadeira de rodas. É um exercício bem simples de fazer, que é a transferência de peso. Então, os braços estarão apoiados na cama e o exercício vai ser simples. É só levar o braço para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Então, vamos lá. Vamos começar a contar? Então, vem comigo. Um Dois A gente só vai contar um lado, tá? Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez E agora, torno a dizer Se foi fácil fazer uma série com dez repetições Pode fazer duas, depois pode evoluir para três de dez. O importante é que o paciente se mova. Não se esqueça Nunca Que Fisioterapia é movimento E movimento é vida. Nós somos feitos para nos movimentar E não se movimentar é muito prejudicial para a nossa saúde. Portanto, independente da sequela, independente da dificuldade, tem que tentar sempre, cada vez mais, a se mover. Exercício número dois O exercício número dois vai ser o movimento do tronco para frente e para trás. É importante também que ele faça esse movimento, até porque esse paciente uma hora vai levantar. Então, ou ele será levantado por alguém, ou ele mesmo vai fazer esse movimento para frente. Então, tem duas possibilidades de fazer esse exercício. Pode ser segurando na cama e levando o tronco para frente e para trás. Ou, segurando as mãos aqui na frente e levando o tronco para frente e para trás. Para frente e para trás. Nessas duas situações, se tiver muito difícil para o paciente, peço que a pessoa que estiver ao lado desse paciente, ou cuidador, ou algum familiar, que ajude. Mas é só uma ajuda. Deixe esse paciente fazer sozinho o quanto ele conseguir. Se for para ajudar, coloque a mão nas costas desse paciente. E não precisa ser grandes deslocamentos. Pouca coisa. Só um pouquinho para frente e para trás. Esse balanço já é benéfico para a pessoa. Acredite. É uma coisa pequena. Mas, para o paciente, vai ter grande benefício. Então, vamos lá? Vamos tentar com as mãos lá para frente? Conta comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez. Muito bom. Assim como o outro exercício, vocês contam até dez. E, se for possível, repete essa mesma sequência de dez repetições duas ou três vezes. Não tenha o menor problema. O que importa é que esse paciente se mova. E, se possível, todos os dias um pouquinho. Todos os dias, pega uns cinco minutinhos para o paciente se mover. Se possível, se possível, no final do dia, mais um pouquinho. Porque esse paciente está acamado. Esse paciente, ele está parado. E isso atrofia os músculos do paciente. Dependendo da idade, demora muito para que ele recupere essa massa muscular que ele perdeu depois de tanto tempo acamado. Então, tudo é muito difícil para a pessoa que está acamada. Para voltar a ter uma vida, entre aspas, normal. Então, continuo pedindo a vocês que tenham paciência com esse paciente. E que vai dar tudo certo. Faz parte do processo essa dificuldade, essa rigidez articular, a rigidez muscular. Sentir dor também faz parte do processo. Mas, fazendo todo dia um pouquinho, eu tenho certeza que vai dar certo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, se você realmente gostou desse vídeo, me ajuda a divulgar esse canal. Tá vendo esse polegarzinho com o dedinho para baixo, aqui embaixo do vídeo? Dá um like, dá uma curtida, dá um joinha para mim. Assim, o YouTube começa a sugerir o meu canal, o meu vídeo, para as pessoas que não conhecem. E também, comente aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa ideia. Se vocês acham que é fácil fazer. E, também, compartilha com os amigos, compartilha com os familiares, compartilha com pessoas que já passou por isso ou que está passando. Isso pode ajudar muito as pessoas que estão em casa. Muitas das pessoas, principalmente os familiares, ficam desesperados quando o ente querido passa por um AVC. E, acredite, o exercício dá muito certo. Sempre vai haver resultados. Não existe uma pessoa que fez fisioterapia e que não melhorou nada. Não existe essa possibilidade. O corpo sempre vai reagir a estímulos externos. Mas, tem que praticar, tem que insistir. E, fazendo tudo isso, sempre, sempre vai dar certo. Sejam positivos. Tenham paciência. E agradeço, desde já, a essa audiência maravilhosa. As pessoas que deixam os seus recados, as suas sugestões. Agradeço de coração. E até a próxima. Muito obrigada.